Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo E numa noite, vem ser minha mulher Vai falar do joint, o que vocês querem ver? Sanker! Esse ferro da cultural Vai falar do joint, o que vocês querem ver? Sanker! Just começa 45 segundos E a ao Aí, aí É improviso total De olhar pra você, dá pra ver Que serve a existência neandertal Mas eu acredito que você não seja mortal É vídeo em 21 planeta, sei lá qual Mas se eu parar, vou dar o raciocínio desse verso Consigo achar o seu planeta e o seu universo E eu sei muito bem que lá no seu universo Ninguém tem capacidade pra narrimar o universo Pegou a visão? Aí seu verso não é progresso Você vai tentar comigo, mas você é fraca em excesso Eu olho pra você e na internet acesso Vejo você tomando coça, vejo isso até me estresso E nem vou falar mais nada sobre essa vida Porque sinceramente, seu freestyle só me irrita Rima, rima, rima e não faz o flow ou uma levada Ainda tem cara de pau de dizer que é improvisada Mata ele, porra! Vamos pra frente! MAPAELA, MAPAELA, MAPAELA! MAPAELA, MAPAELA! 45 segundos, ó! Desculpa! Já sai lá, ROLÀ! A moral, Joyce, você não tem vergonha vai tomar mais uma cota e depois chora na sequer Se liga meu parceiro, escuta que eu vou te falar A sua rima é trávida nunca que vai me ganhar Você vem pra cá com seu título e critério Agora eu te falo, minha rima é um mistério Entra a nossa mente, vem com a bula de idade Você não tem sinceridade nem maturidade Precisa, porque você não tem que olhar Escuta bem, o que eu vou te falar Você acha que é bom, mas isso é ilusão Hoje eu te mostro que é flam e improvisação Eu tenho levada sim, isso é verdade Você não passa de moleque, de pouca idade Que acha que viveu muito, quando não viveu nada Fala que é foda, mano, mas isso daí não é levada Precisa de muito mais pra você me vencer Você precisa ter mais dor, meu irmão Precisa prevalecer, porque eu te falo que o meu zó é foda Como você se sente com a sua vergonha na roda? Bota ele, bota ele 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 Hoje eu vou te matar Bota ele 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 Então a rima não procede, mano, aqui você não se cede Hoje eu te falo, você vai passar vergonha nessa sede De série em série eu te mostro Se você é lixo, mano, só rime é tosco e agora eu proposto, proponho e venho Mostrando pra você que eu não sou prima, mas hoje eu te entretenho Se liga meu parceiro, escuta aqui, eu vou te falar Se você é fraco, nunca vai me ganhar Ela surgiu, mas ela surgiu depois que escutou seu flow Ela surgiu, mas sumiu e não gostou do meu flow Mas depois você bugou, voltei na cama, eu fiz um show Eu tô agora achando instrumental, você disse guiar sua rima é mistério Falou pra tu, sua rima é mistério onde eu sou escudido Eu vou falar pra você agora, vai tomar no cu Mas mexe o foda, eu não passo vergonha Mexe o foda porque eu passo mais rima do que a traficante passa maconha Aí na boa, olha só, você passou vergonha Aí, é igual filme, eu te entretenho Só que pra ouvir você, prefira estar em casa chapado pelo velho E aí? Oh, 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 oh Ele Eziano, Esperenho, E aí? Ele Eziano, Esperenho! Jayce Piano! Jayce Piano! MC Choice! MC Aziz! Moruru que vai jogar na rima do MC Chase! Moruru MC Aziz! Vai continuar! Descerou! 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 Quem terminou? Jesus onde passa? Jayce terminou! Jayce começa! Moruru BGDTZ! Moruru que veio! Se mata! Eu falei no grupo! Eu falei! Jayce Sábado! Jayce Sábado! O que merece? O que merece? O que merece? Mata ela hoje! Você diz que eu choro quando venho com a batalha aqui na vinta. Eu te escolhi e nem te chamei de mulher E você ainda vai reclamar que eu sou machista. Eu tenho certeza que eu consigo me perder Tipo o Mr. M pregando filme do Nostradamus O Zinho que eu vou matar você! Manda ela me matar! Aí que você se engana! Mano você chora mesmo e agora você se espana! Agora eu te pergunto e pergunto a vocês Como você tá se sentindo perdendo pra mim pela terceira vez! Lua! 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 Eu choro no face. Desculpa eu to falando! Você chora gritando! Só tô na cabecinha, tá entrando! Lua! 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 Mano, olha só, você é de pederasta se explanando se você é gay Nada eu posso fazer se tu recebe catucada, mano O problema é seu, vai pra você Eu vou mandar o fio e vou seguir no caminho Tu que é safado e fala, fica tudo com carinho Mano, 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 tá Eu ouvi você rimando, mano, é uma história triste Dá alguma culpa para caralho, bota culpa nas palpcinhas Vá! 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 vacation Ya, ve? Aí, você em débio é de 30 a 10, eu não te culpa Você dá pra caralho e vê que eu falo que é estupro. Eu falo que é estupro, escuta o que eu vou te falar. Ninguém precisa te estuprar porque você adora dar. Olha aí, namorando. Eu falo que é estupro, escuta o que é estupro.